Histórias Diversas, parte 2, quinto episódio. Quem é você? Eu sou a rainha Mab. A fada dos sonhos. Romeu, Julieta, a história de vocês pode não ter um final feliz, mas vocês têm que aceitá-la como ela é. O amor tem que estar acima de toda intriga e ódio. A história de um casal de namorados que ensinou uma lição aos seus pais e ao mundo todo. Nada deve mudar a mais famosa de todas as histórias de namorados. O que é isso? Uma taça na mão do meu fiel amor. O veneno foi a causa do seu fim prematuro. Ingrato! Não deixou nenhuma gota amiga para que eu pudesse te seguir. Beijarei os teus lábios. Talvez ainda reje um pouco de veneno. Tenho que me apressar. Ó, bendito Adaga, enferruje-te aqui e deixe-me morrer! Emília, você não vê que eu estou concentrado? Pensou que fosse uma bomba atômica? Não brinque com isso que esse assunto é sério. A energia atômica é uma força muito poderosa. Mas o átomo não é a menor parte de todas as coisas? É mais ou menos isso, Emília. Mas ele também pode ser dividido. E é assim que se produz a energia atômica. Quer dizer, que dividindo uma coisa que nem pode se ver, dá para fabricar uma energia que pode explodir o país inteiro? Emília, tudo começou quando Albert Einstein descobriu que do menor pedaço da matéria podia se produzir uma enorme quantidade de energia. Emília, um átomo é formado por um núcleo que contém prótons e nêutrons. O mercado de elétrons. Quando esse minúsculo núcleo se divide, provoca uma reação em cadeia. Quer dizer que quem mexe com essas coisas vai para a cadeia? Nada disso, Emília. É como se fosse um jogo de sinuca. Primeiro, o núcleo do átomo é dividido pelo bombardeio de um nêutron e acontece uma grande liberação de energia térmica, de calor. Então, dois nêutrons são produzidos e arremessados em outros átomos que por sua vez partem outros núcleos. Isso é uma reação em cadeia que vai liberando cada vez mais energia. E para onde vai toda essa energia? Uma reação em cadeia sem controle pode gerar uma bomba atômica, como as várias que já andaram explodindo por aí. Mas se a reação nuclear for feita de forma controlada, pode gerar energia para ser usada por todos. E por que todo mundo não usa energia atômica? Porque controlá-la ainda é caro e perigoso. Mas no futuro, a energia atômica será usada em escalas impressionantes. No futuro, é? É, Ibi. No futuro. Ah! Muito engraçado esse saci. Trouxe um monte de bugigangas lá do Rio de Janeiro. Ah, mas pra que que serve isso? Aqui no capoeirão não tem praia. Ih, qual é, prima? Até que eu fui tipo uma gata conseguindo o alaneiro. Mas olha a época que eu tô crescendo. Sabe o que vocês são? Vocês aí! Ridículos! 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 Uma melancólica paz acompanha esta alvorada. O sol não mostrará seu rosto em respeito ao nosso mundo. Vamos sair daqui e conversarmos mais rapidamente sobre os últimos acontecimentos. Uns serão punidos. Outros perdoados. Porque nunca houve história mais triste do que esta de Julieta e Romero. Aplausos Música Música Muito bem! Achei! Pedrinho e Narizinho, parabéns. Chegamos no final e vocês estavam ótimos, viu? Que bom que vocês melhoraram, hein? Vocês parece que nasceram em cima de um palco, né? E aprendemos tudo vendo vocês. E como aprenderam rápido, né? A gente até ficou com medo de perder nosso contrato para dois grandes atores como vocês. Não é verdade. Quanto a isso, podem ficar tranquilos. Eu não vou deixar meus netos saírem por aí, nem mesmo de Romeu e Julieta. Mas isso para eles é moleza, Dona Bento. Para quem já ajudou até nos trabalhos de Hércules. Escondendo o jogo, né? Quer dizer então que vocês participaram da montagem dos 12 trabalhos de Hércules. Mais ou menos. É, mas o que importa é que vocês têm talento de sobra, né? Se não brilhar agora, algum dia vão brilhar aí pelos palcos da vida, viu? Né, Rúlio? E quem sabe diante das câmeras de TV. Opa! E aí, ó lá lá, ó lá lá. Eu acho que as estrelas da Companhia do Picapão Amarelo devem estar exaustos. Bom, acabou a temporada. Agora vamos escovar os dentes e vestir o pijama para encenar um sonho espetacular. Que tal? Isso que eu chamo de manda bem. Só faltou uma coisa. Um copo de leite. Ai, eu tô doida pra contar minha encenação pra Emília. Falando nisso, cadê ela? Ela deve estar lá no seu quarto. A essa hora, a galera da Companhia já deve estar com o pé na estrada. Será que ele sente saudade das suas casas, Vô? Eu acho que sente sim, Pedrinho. Todo mundo sente saudade do canto em que nasceu. Mas a aventura de levar a arte pra todos os lados acaba fazendo de todos dali uma família. Vô, nada da Emília. Eu tô com saudades dela. Parizinho, você conhece muito bem a sua boneca. É, danada, levada da breca. Ah, vamos dormir. Amanhã ela aparece aí, serelepe, fagueira e contando histórias. Hã? Agora, moça. Boa noite, meu querido. Onde será que a Emília se metiu? Desde ontem que ela tá sumindo. Olha, a Babela foi na rua do Sobe e Desce e Número Desaparece. Ah, não. Ela foi no Tororó beber água, mas não achou. Muito engraçado, Pedrinho. Uma imagem é menor graça a mim. Ah, graça da tragédia, resolvi partir pra comédia. Tio Barnabé, você viu a Emília por quê? Aqui era um canão, Narizinho. Tem certeza, tio Barnabé? Olha, bem que ela pode estar disfarçada de Jaque, hein? É, Pedrinho. Se a Dona Benta continuar teimando e não replantar essas árvores de fruta, mais cedo ou mais tarde, vai ter goiaba na mangueira e jabuticaba na goiabeira. Por quê, tio Barnabé? Por quê? Porque árvore é que nem gente. Quando fica velha, caduca, né? Hã? Vem cá, Manguinha, que eu vou levar você pra dar um passeio na goiabeira. Pronto. Agora vocês, goiabas, vão dar um passeio na jabuticabeira. Rabicó, dá pra parar de comer esse troço e prestar atenção? Mas isso não é um troço, Narizinho. É um delicioso milho. Aliás, eu nunca comi um troço tão que eu me lembre. Que gosto tem? Presta atenção, Rabicó. Eu quero saber onde tá a Emília. Emílio? Emília! Ah, Emília! Por que não falou logo? Eu não vi não, mas eu te ajudo a procurar. Mas depois você me arranja uma abóbora, hein? Conselheiro, você que é o conselheiro oficial do sítio, me diz, onde está a Emília? Ah, isso eu não sei, mas posso dar um bom conselho. Vamos procurar o tomador de conta oficial do sítio. Ah, é? Quinquim, você como tomador oficial de conta pode nos dizer onde está a boneca Emília? Onde ela está eu não sei, mas eu tenho uma ideia de quem deve saber seu paradeiro. Quem? É que achamos que como você é a dona e a melhor amiga da Emília, poderia saber onde está ela, né? Tudo bem, eu sei que você tem me ajudado. Mas onde se dá que se meteu aquela boneca? Pedrinho! Ô, Pedrinho, não viu o tio Barnabé por aí, não? Tá precisando que ele fosse lá na minha fazenda pra podar umas árvores? Olha, o tio Barnabé não vi não, mas tô admirando uma coisa que ele me ensinou. Ah, é? E o que é que ele me ensinou? A caduquice das árvores. Caduquice das árvores? Como é que é isso? O senhor já viu Mangueira da Goiaba? Mangueira da Goiaba? Sabe o que eu nunca tinha visto? É, pois é. O tio Barnabé me contou que quando as árvores começam a ficar velhas, elas trocam as bolas. Que nem gente, quando fica, caduca. Que coisa, hein? Que é a natureza, né? Oh, Emília, onde você esteve? Narizinho está doidinho procurando por você. Ah, eu não estive em lugar nenhum. Eu estarei, estarei. Não entendi nada. O que é isso, Nastássia? Parece que viu a alma do outro mundo. Barnabé. Eu pensei que já tinha visto de tudo nessa minha vida. Mas essa eu não conhecia. Quem diria, Barnabé? A árvore é que nem gente, meu filho. Também caduca. Mas que história é essa, Nastássia? Olha aqui, ó. Foi o Pedrinho que me mostrou. Olha, a Goiaba nascendo na jabuticabeira. E a mangueira, meu filho. A mangueira está dando Goiaba. É um espanto isso. Olha, Nastássia. Mas isso não foi a cabeça caduca das árvores que fez, não? Eu aposto que é a cabecinha de um moleque arteiro chamado Pedrinho. O que? Ô, Pedrinho! Eu te pego, seu moleque! Tá aprendendo com o saci? Ah, garoto! Tchau, Tchau! Ai... Definitivamente, a Emília não está aqui pelo sítio. E muito menos no capoeirão. Falamos até com os besouros dela. Mas onde será que aquela boneca se meteu? Não se preocupe, Narizinho. Até parece que você não conhece a Emília. Não sabe como ela é. Não! Como é que eu sou? Emília, que bom que você está aqui. Me diz uma coisa. Onde é que a senhorita se meteu? Peraí, Narizinho. Primeiro deixa o senhor sabe agora que você comecei. Vai, discote. Fala, como é que eu sou? É, Emília, você sabe. Você é uma boneca. Boneca gente. Isso, boneca gente. O que mais? Boneca gente falante. Inteligente. Tadeira de ideias. Fada, moderna, revolucionária. Isso! Eu sou independência ou morte? Mas não me enrola e me diz onde é que a senhora se meteu, hum? Eu estava onde o vento faz a curva, onde o gato perdeu as botas na rua do Sobre. O Pedrinho tinha razão. E a conclusão, estou muito avançada para esse tempo que vivemos. Mas um dia, a humanidade me compreenderá. Vamos brincar? Vamos! O chão está todo colorido. Ué, mas são os cabelos da Emília. Eu nunca vi uma boneca perder cabelo. Só quando arranca o... É, mas a Emília não é apenas uma boneca. Ué, será que ela está doente? Isso nunca aconteceu antes. É melhor eu investigar. Então há radiação aqui. Essa deve ser a causa da queda dos cabelos da Emília. Todos precisam saber disso. A Emília está preocupada com a Emília. O cabelo dela está caindo. É verdade, vó. A Emília está ficando careca. Carequinha. Que coisa estranha. A Emília nunca ficou doente antes. Será alguma reinação lá pelo laboratório do Visconde? Será que ela mexeu em alguma química? Ela andou meio sumida um tempo, hein? E até agora não me diz onde ela foi. Estão falando de mim? Quem é que eu disse o rabispício? Nós estamos preocupados com a sua saúde, Emília. E pelo que eu estou vendo, há motivo para estarmos preocupados. Seu cabelo está caindo a olhos vistos. O que será que vai acontecer com a Emília? Acho melhor a gente chamar o doutor Caramujo. Não é preciso. Eu sei a razão da queda dos cabelos da Emília e também creio que descobri por onde ela andou. Pois então esclareça logo esse mistério, Visconde. Eu detectei sinais de radioatividade nos cabelos da Emília. Ao mesmo tempo, constatei que houve uma baixa no meu estoque de pirlimpimpim. Assim sendo, concluí que a Emília usou o pirlimpimpim para visitar algum lugar onde se expôs a radiação atômica. Ela andava muito interessada no assunto. Dedo duro! Então é verdade. Sou enxerida. Por onde você andou, Emília? No futuro. Visconde me falou que só no futuro é que eu consegui controlar a energia atômica. E eu resolvi ir até lá para ver no que deu. O futuro é um lugar muito do esquisito. Hoje! Hoje! Gostei da sua roupa. Eu também gostei da sua roupa. Por onde você está indo? Eu estou passeando. Quer vir comigo? Oba! Ai, gostei do futuro. Legal, gostei. Mas a gente está andando de quê? Depois que aprendemos a controlar a energia do átomo, tudo funciona só com a energia. As casas são feitas com energia. A comida é feita de energia. Tudo é energia. Entendi. Estamos andando de energia. Atenção, todo o planeta. Houve um vazamento da nossa principal usina de energia nuclear. Até o momento, não foi possível deter a emissão de energia. As consequências podem ser catastróficas. E aí? Você não vai fugir? Não há como fugir. Então, vamos até lá. Quem sabe a gente nasce o fim do mundo. Que lindo! Mas se isso não parar, pode ser o fim da humanidade. Então, faz de conta que tudo parou. Aí, parou. Você salvou a humanidade, Emília. Que beleza! Uma façanha extraordinária! Emília venceu a energia atômica! É. Pena o que aconteceu com o seu cabelinho. Mas pra tudo tem jeito. Olha pra isso aí. Obrigada, tia Anastasia. Pequena. Prontinho, olha aí. Ficou novinha em folha. Obrigada, tia Anastasia. Olha, o pessoal do futuro adorou o meu cabelo. Oh, pequena. E esse monumento é uma marca para que nunca nos esqueçamos que a maior das energias vem da nossa imaginação. Uma lição que aprendemos com Emília. E aí, o pessoal do futuro adorou o seu cabelo. Como diria William Shakespeare, a vida é puro teatro e o poder é uma coroa oca. Tudo vai bem quando termina. Não percam, na semana que vem, as aventuras de Hans Staden. A história de um alemão que ficou preso numa tribo de índios no Brasil. A partida é da segunda-feira no Sítio do Picapó Amarelo. Não percam! O programa de hoje já acabou. Mas não fica triste, não. Você pode continuar assistindo a gente. É só acessar o nosso site. www.globo.com.br Sítio Tô te esperando lá.